salve galera voltamos aqui a mais um vídeo de zelda skyard sword vamos prosseguir com a nossa aventura nesse vídeo ele tem um peso muito importante para a história do game então já vamos iniciar indo aqui para o tempo selado esse vídeo vai ter bastante conversa não é bastante diálogo então como a história é muito importante temos que prestar muita atenção vamos lá então então você conseguiu prender o monstro de novo você tem a minha gratidão link e você também girls eu não imagino o que poderia ter acontecido se vocês dois não estivessem aqui você me deu muita confiança velhinha você me fez parar de sentir mal e colocar a minha energia em algo que pudesse ajudar eu fiz o que era necessário para você perceber o seu potencial link você deve estar se perguntando contra quem você está lutando não há muito que eu gostaria de te dizer mas basta você saber que nós enfrentamos a fonte de todo o mal quando você entrar no portal do tempo você irá aprender mais nós iremos selá-lo várias vezes mas ele sempre irá fugir desse selo esse é seu fantástico poder você deve destruir a sua fonte ou senão esse ciclo não vai acabar então não perca tempo use o ataque da sua espada no portal vamos lá carrega a sua espada com essa força e acerte o portal a mesma velhinha é isso mesmo agora link vá para o portal o ok vamos lá abrir esse tal desse portal do tempo o o Não, não, não! Não, não, não! Não tenha medo, era isso que nós estávamos esperando. O portal foi reativado. Esse portal ultrapassa a barreira do tempo. É um portal para o passado, para o lugar onde a Zelda lhe aguarda. Vá, corajoso Link. Se tudo estiver certo, Zelda estará te esperando do outro lado do portal. Não se preocupe comigo. Eu vou ficar aqui, Link. Aquele monstro não irá parar. E a velhinha aqui disse que nós não sabemos quando ele pode voltar. Alguém deve ficar aqui de guarda. E esse alguém poderia ser eu. Além disso, se eu não estiver aqui, quem irá proteger a velhinha? E você sabe que... Não, esqueça. Se você encontrar Zelda, diga a ela que eu perguntei se ela está bem. Não, esqueça. Não, esqueça. Não, esqueça. Você tem o Senhor e você ter ido. E você tem... Você tem o Senhor God. Ah, chegamos. Nós estamos no passado. Olha só quem está aqui, a dona Impa. Aqui a gente tem alguns lugares. Bem, aqui no passado a gente só pode transitar por esse lugar. A gente não pode sair nem nada. Então, vamos lá, vamos falar com a Impa. Ah, finalmente, eu estava esperando por você. Então você conseguiu. Eu irei lhe explicar como são as coisas. Este é o Templo de Hylia. Mas no futuro você conhece como o Templo Selado. Você está no passado, há anos de seu tempo. Aqui a deusa Hylia apenas selou Demise. E pouco tempo se passou desde que a deusa enviou a pedra aos céus. Que um dia seria conhecida como Skyloft. E a verdade, quando você passou pelo portal, você viajou no tempo. Há uma era muito distante. Você deve ter muitas perguntas. Mas agora você deve ultrapassar aquela porta. E lá estará a pessoa que você arriscou a sua vida para defender. Você está vindo de tão longe, Link. Eu estou feliz por isso. Eu imagino que Impa já deve ter falado. Nós viajamos para um passado muito distante. Nessa era, as feridas da guerra entre os deuses e demais ainda não foram curadas. Todos os contos que nós ouvimos sobre as antigas guerras em Skyloft, na verdade, são reais. E já é hora de você saber como é essa história. Então eu vou lhe contar. Os antigos deuses criaram um poder supremo. Que dava àquele que o possuísse a chance de realizar seus desejos. Eles o chamavam de Triforce. E na vontade de dominar o mundo, Demise juntou um grande exército para a guerra. Ele queria pegar a Triforce por meio da força. A deusa, para proteger o seu povo, usou seu poder para enviar a Triforce aos céus em um pedaço de terra. Esse pedaço de terra virou um novo lar. E em seu tempo é conhecido como Skyloft. Depois de muito tempo de batalha, a deusa Hylia conseguiu selar Demise. Entretanto, logo depois de selar Demise, ela descobriu que o selo não iria aguentar contra o poder de Demise. Hylia sofreu várias lesões durante a batalha contra o Rei Demônio. E ela sabia que se ele se libertasse de novo, ele não seria parado. E se Demise se libertasse sozinho, seria o fim do mundo para todos os seres. E então, para colocar um fim em Demise, Hylia criou dois planos separados e os colocou em ação. Primeiro ela criou o Fai, e fez com que esse espírito que reside em sua espada seguisse um propósito. Ajudar o herói escolhido em sua missão. E seu segundo plano foi abandonar a sua forma divina e transferir sua alma para o corpo de uma mortal. Ela fez esse sacrifício para que um dia, o poder supremo criado pelos antigos deuses fosse usado. E quando esse poder supremo foi criado pelos deuses, todo esse poder não poderia ser segurado por somente um. Sabendo que esse poder era sua única chance, a deusa desistiu de seus poderes divinos e a sua forma imortal. Você provavelmente já descobriu tudo agora, não é Link? Você é o herói escolhido, e eu, Zelda, sou a deusa renascida com o amortal. Ok, eu estou arrepiado. No dia da cerimônia, o tornado de Girahim me jogou pelos céus, e me fez chegar ao mundo aqui de baixo. Eu quase fui capturada pelos demônios, mas eu fui resgatada no último momento por uma velhinha que vivia nas terras seladas. Eu não tinha memória sobre a existência de Hylia, mas ela me explicou e me ajudou a lembrar quem eu era, e o que eu tinha que fazer. Eu comecei a rezar na estátua da deusa, localizada em cada templo dessa terra. As estátuas despertaram a minha memória, e depois de visitar todas, Impa, a agente da deusa, me trouxe até aqui, no passado. Tudo isso faz parte desse grande esforço para prevenir o renascimento de Demise. Sem a sua forma física por conta do selo, ele toma forma de uma abominação. Mas mesmo escondido, ele é capaz de devorar a terra, se nós permitimos isso. Nós devemos impedi-lo de se libertar do selo que o aprisiona, a qualquer custo. E é por isso que eu planejo ficar aqui neste lugar, para manter o selo em sua melhor forma. Enquanto eu continuar aqui, eu posso impedir o renascimento de Demise plenamente até nosso tempo. Eu devo manter o selo que Hylia, ou melhor, eu, criei há tanto tempo, e o mantive forte. Com as memórias de minha vida anterior voltando, eu posso ver que este é meu propósito. Link, a deusa criou o Fai e a Grande Espada para cumprir um único propósito. Para a missão de enfrentar Demise em sua forma monstruosa e assumir esta responsabilidade. Em seu tempo, você o aprisionou duas vezes. Eu não sei como te agradecer por isso, Link. Durante a sua longa jornada, você cresceu tanto. Você aprendeu a sabedoria resolvendo os puzzles e armadilhas. Você ganhou o poder temperando e melhorando você e sua espada. E vencendo os desafios da deusa, você encontrou a verdadeira coragem. Agora que essas qualidades residem em você, você está apto a segurar o poder que os antigos deuses deixaram. Você tem o direito de usar a Triforce. Corajoso herói, você superou as dificuldades e viajou por várias aventuras até esse lugar. E em sua viagem, você encontrou sabedoria, poder e coragem. E agora eu abençoo sua espada com o poder da deusa. Isso dará a você e a sua espada a força para derrotar essa abominação que ameaça esse mundo. A marca que você vê atrás da sua mão é a prova que você é o herói da lenda e que dentro de você reside o poder sagrado. É a marca da Triforce. Levante-se, Link. Puxe a sua espada. A deusa abençoou sua espada e a Master Sword agora está em sua forma definitiva. A espada agora tem um poder místico para derrotar demônios. E só pode ser usada por Link. Link, antes de prosseguir, eu sinto que eu lhe devo desculpas. Esta marca da Triforce em sua mão é o símbolo de maior poder na Terra. Se você obtiver a Triforce, nós teremos poder para derrotar Demise de uma vez por todas. O problema é que além das várias almas desse mundo, apenas aqueles que possuem espírito inquebrável podem deter o seu poder. É impossível saber por que os deuses antigos criaram a Triforce, mas eu tenho a minha teoria. Eles criaram a Triforce para que seus semelhantes jamais utilizassem seu poder. De certa maneira, esse deve ter sido o modo que eles encontraram para dar esperança a todos os mortais da Terra. O que nos leva de volta a você. Para vencer Demise e dar esperanças à Terra, a deusa precisava de alguém com espírito inquebrável. E esse alguém é você, Link. Mas o espírito sozinho não bastava. Você deveria enfrentar os desafios para despertar o verdadeiro herói dentro de você e assim utilizar esse poder supremo. E então, Hylia, quero dizer, eu? E eu sabia que se isso significasse salvar Zelda, você iria correr qualquer perigo, sem duvidar em nenhum momento. Eu... eu usei você. Eu não sei como começar a te pedir desculpas por ter feito você passar por tudo isso, Link. Mas você deve entender que isto é uma guerra. E o destino do mundo está em jogo. Eu preciso da sua força para colocar a batalha a nosso favor. Tudo isso pode ser bem intencionado. Mas não quer dizer que é o certo. E não justifica as minhas ações. Mas eu estou preparada para pagar o preço pelo que fiz. Para manter o selo, eu irei ficar aqui, em um profundo sono por milhares de anos. Link, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito por ter te envolvido desta maneira em tudo isso. Mas antes de eu ter recuperado a minha memória, eu não sabia que nós estávamos destinados a carregar um fardo tão pesado. Antes de tudo isso, eu era feliz passando os meus dias ao seu lado em Skyloft. Eu gostaria que esse sentimento durasse para sempre. Não! Na minha verdadeira forma, eu sou Hylia Renascida. Mas eu ainda sou filha do meu pai e sua amiga. Eu ainda sou a sua Zelda. Quando o Demise finalmente for destruído, não há por que manter o selo. E então eu finalmente acordarei. Então eu vou te pedir um favor, seu Dorminhoco. Quando nós éramos crianças, eu sempre tive que te acordar quando você estava dormindo. Mas desta vez, quando tudo isso acabar, você pode vir me acordar? Com certeza, eu prometo. Com certeza, eu vou te pedir um abraço. Amém. É, isso aí. Essa história é tensa, né? Vamos falar aqui com a Impa. Vejo que você já se despediu. Agora você deve manter a sua promessa e deve encontrar a Triforce. Retorne ao seu tempo. A trabalho é ser feito por lá. Não se preocupe com Zelda. Eu irei cuidar dela. Agora vá e cumpra o seu destino. Tá certo. Vamos embora então. Ah, então você voltou. Então você já sabe de tudo. Do outro lado do portão, Zelda está te esperando. Tem um sono sem fim. Mas não se preocupe, ela ainda está viva. De acordo com a lenda, a Triforce tem o poder para banir Demise. E ela está todo esse tempo escondido em Skyloft. Mas infelizmente tudo que sabemos é onde ela está. Todas as suas pistas de seu paradeiro se perderam com o tempo. Link, você deve ter chego a esta conclusão. Mas eu irei falar mesmo assim. A chave para encontrar a Triforce está em Skyloft. Agora vá, Link. Encontre a Triforce. Ei, olha aqui! Link, eu quero lhe dizer uma coisa. Ah! Então, como está Zelda? Ela está bem? Sim, ela está bem. Ela está? Oh, isso é muito bom. Mas ela ainda está presa em todas essas coisas, não é? Link, eu decidi que não irei voltar. Eu vou ficar aqui com a velhinha. Mas não fique desanimado, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Eu não sei como explicar, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Alguém deve vigiar aquele monstro. E também se certificar que a velhinha esteja bem. Eu não planejei isso, mas eu acho que esse deve ser meu destino. Entende o que eu quero dizer? Além disso, aqui não é um lugar ruim. Viver no céu é muito bom. Mas você não ama o cheiro deste lugar? Olha isso. Zelda e a velhinha trouxeram vida a este lugar. Eu acredito que a muda mais fraca poderia se tornar uma grande árvore aqui, mesmo com a pouca luz deste lugar. É claro que isso demoraria vários anos, mas eu não me preocupo com isso. É estranho dizer isso, mas é como eu estou me sentindo. Então, quando você voltar a Skyloft, me faça um favor e diga a todos que eu estou bem. Colin e Strick podem se sentir um pouco maus por isso, mas diga a eles que eu estou feliz. Obrigado, Link. Ok. Ele nos deu uma dica muito boa. Porque a gente vai precisar desse lugar mais pra frente no game, né? E aqui está. Então, vamos, cara. Eu tenho que ir pra Skyloft. Esse portal aqui, ele me lembra muito o portal do Twilight Princess. O portal pro crepúsculo e tal. Tem aquele trecho que você precisa pegar o espelho e tal. E esse lugar me lembra muito aquele portal que a Midna passa por ele. É bem legal. Aí, beleza. Temos muita coisa a fazer, então. Então, vamos para... Opa, peraí. Pra onde eu estou indo? Eu tenho que ir pra Skyloft. Então, eu tenho que subir aqui. Isso. Já vão encontrar um lugar pra gente ir pro céu. Nós temos que pegar muitas informações. Para descobrir... Como é que se diz? Qualquer prova que a gente encontre. Qualquer pista. Pra gente descobrir o paradeiro da Triforce. Ou Triforce. Chame como quiser. Vamos lá. Para os céus. Vambora. Aí, vamos lá. Vamos voltar. Subir aqui. Isso. Dá pra gente dar umas atualizadas nos nossos equipamentos também. Não sei se eu vou fazer isso. Talvez eu faça. Ou compre alguma coisa no... No Beedle, né? Aí. Até porque eu tô com uma infinidade de... De rupias aqui. Eu acho que aquele coração que ele tá vendendo... Se eu não me engano, deve ser uns 600, eu acho. E vai ser legal a gente... Ir nele, né? Vamos lá, rapidão. Só pra comprar o coração. Aí. E daí a gente já vai procurar mais pistas. Tem um minigame, eu acho que liberou. Daquele cara que eu esqueci o nome. Que a gente ajudou lá. Foi levar uma poção. Que a gente ganhou uns... Uns cristais da gratidão com ele. Que eu acho que liberou o minigame com ele. Que você usa... É o arco e flecha e tal. E aquele minigame ganha um coração. Eu acho que eu vou tentar depois. Isso. Vamos ver aqui quanto custa isso daqui. Ok. Vamos ver. Uns 600. Eu vou levar. É caro. Mas é preciso. A gente só precisa de mais um pedaço. E a gente já consegue mais um coração inteiro. Vambora. Isso. Aí. Muito bem. O primeiro lugar eu acho que a gente precisa... Coletar informações. É sempre com o pai da Zelda, né? O pai da Zelda sempre... Tem alguma coisa a nos dizer. Então ele pode ser de muito... Muita ajuda. Até porque da outra vez que a gente precisou de informação. Foi ele que deu a informação pra gente. Então vamos aqui. Lá nos aposentos dele. Lá nos aposentos dele. Isso. Vamos lá. Nossa, naquele trecho que a gente tava conversando com a Zelda, não tem como não se arrepiar. Com aquela música de fundo e tal. Com aquela... Toda aquela imagem. É muito fera, cara. Eu já vi umas quatro, cinco vezes aquele... Aquele trecho, né? Eu sempre tenho a mesma reação. Muito interessante. Ei! Olá, Link. Você descobriu alguma coisa sobre a minha filha? Oh, se você souber de alguma coisa, por favor me diga. Ah, você não pode me dizer? Eu entendo. Então você tem uma boa razão para não me contar. Link, eu estive pensando bastante depois da nossa última conversa. O seu destino foi traçado sem a sua escolha, mas eu posso te ajudar com qualquer coisa que eu puder. Eu estou ficando velho e não tenho muito vigor, mas eu acho que eu ainda posso ser útil. Eu posso compartilhar o meu conhecimento com você. Se você tiver alguma pergunta, qualquer pergunta sobre Skyloft ou sua história... Na verdade... O que eu conheço sobre a Triforce? Link, da onde você tirou essa palavra? Sim, os textos antigos fazem algumas menções sobre a Triforce. Mas infelizmente a sua localização não está escrita nos livros. A sua localização se perdeu na história. Me desculpe, Link, mas eu não tenho o que dizer. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Ok... Então... Não me ajudou muito, né? Poderia... Ah, tá, peraí. Um momento. Existe alguém que tem um grande conhecimento sobre isso. Você já deve conhecer Levias, o grande espírito do céu que protegeu esse lugar por anos. Levias protegeu o nosso céu durante muito tempo, e seu conhecimento sobre o mundo é gigantesco. Se alguém Skyloft poderia lhe dizer sobre a Triforce, esse alguém seria ele. Onde ele está? Sim, eu temia que essa fosse a sua próxima pergunta. Eu acredito que em suas viagens você deve ter percebido uma tempestade nos céus. Recentemente eu ouvi alguns rumores que apontam que Levias está preso nessa tempestade. Eu perguntei para o instrutor se ele poderia descobrir se esse rumor é verdadeiro. Eu acho que ele descobriu alguma informação, mas eu acabei esquecendo disso depois que Zelda se perdeu. O instrutor pode lhe dar mais detalhes. E por que você não vai falar com ele para descobrir o que ele sabe? Ok, vamos falar então com o instrutor, que ele terá mais informações sobre esse Levias, 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 não sei falar o nome dele. Será que esse cara aqui eu acho que é com ele, né? Esse cara, a arte, né? O modelo, como ele foi feito, ele foi baseado em uma tribo do Wind Waker, que eu esqueci o nome da tribo. Mas isso é bem interessante, se você olha para ele você lembra do chefe lá daquela tribo. Ah Link, como vai a sua busca por Zelda? Você a encontrou? O que? Levias? Então você estava falando com o chefe? Se eu estiver correto, Levias está dentro da tempestade. Mas aquele não é o Levias que nós conhecemos. Aquilo é um monstro. Se parece com o Levias, mas a última vez que o vi, ele tentou me atacar, com aqueles olhos cheios de maldade. As pessoas mudam e antigas criaturas também mudam. Talvez ele esteja possuído por algo. É isso que eu senti. O que? Você ainda quer falar com ele? Mas isso é impossível. Eu não acredito que ele seja capaz de te ouvir. Não do jeito que ele está. E mesmo que você consiga chegar perto para falar com ele, você acabaria sendo jogado nas nuvens. O que? Você ainda está planejando ir? Ah, sim. É porque você precisa encontrar Zelda. Eu entendo. Eu acho que qualquer coisa que eu disser não irá te impedir. Sim, eu tenho uma ideia. Venha comigo. Levias está dentro da tempestade. E ele está agindo estranho, como se estivesse possuído. Se nós conseguirmos libertá-lo, ele deve voltar ao seu estado normal. Escute, Link. Eu irei lhe ensinar uma poderosa técnica de voo. É conhecida como Spiral Charge. Usando essa técnica, você conseguirá ajudar Levias. É uma técnica bem fácil. Basta você pressionar A. Entretanto, a sua aceleração causa um efeito de ataque. Pode ser difícil manter o voo. Essa técnica é usada apenas por Cavaleiros Avançados da Academia. É muito cedo para você ainda, mas nessas circunstâncias eu vou abrir uma sessão. Vamos ao teste. Primeiro, pule da plataforma e chame seu pássaro. Ok, vamos lá. Venha. Vamos lá, escute. Ok, para utilizar essa nova técnica é só apertar A. É bem simples, né? Vai ser a mesma coisa que a gente fazia, só que ele vai dar um mergulho e vai atacar. É só isso. E a gente tem que acertar os alvos em 120 segundos. Certo. Vamos lá. Deixa eu pegar a altitude aqui. Aí. Isso. Beleza. É simples. Daqui a pouco eu já recupero ali a minha estamina. Deixa eu subir. Nossa, tem um ali embaixo também, hein? Ela vai para o mergulho ofensivo. Aí. Vamos fazer a volta. Ah, não. Isso aqui está muito baixo. Ok. A gente acertou. A gente tomou dano. Tudo bem. Falta pouco. Isso. Sobe. Tem um aqui. Aqui um com o pássaro. Isso. Sobe. Ah, não. Sobe, não. Tem ali. Recuperar aqui as asas. Isso. Aí. Acho que faltam dois. Um está no pássaro e o outro ali em cima. Ai. Nossa. Esquivou. Peraí. Opa, tem um outro aqui. Ah, não. Caraca. Peraí. Peraí. São mais de dez? Não entendi essa, não. Acho que tem mais. Não sei. Daí você escolhe o alvo que você vai bater, eu acho. Sei lá. Tá aqui. Eu vou nesse daqui que está mais visível. Isso. Terminamos. Oh, você conseguiu destruir os dez alvos no tempo limite? Se você conseguir controlar o seu pássaro assim, você não terá problemas. Muito bem, Link. O seu pássaro é magnífico. Você está apto a usar este ataque como um piloto qualificado. Agora nós temos que saber como encontrar Levias. Talvez o Lamp saiba de algo. Todo ano ele faz uma sopa de oferenda para o Levias. Vá até o Lamp e pergunte o que ele sabe. Ok. Vamos então atrás do cara das abóboras lá. Que a gente já trabalhou para ele várias vezes. Isso. Vamos lá. Não. Esse não é para cá, não. É lá para o fundo. Isso. Olha aí. Agora a gente pode usar a qualquer momento esse negócio. Porque é bem legal. Aí é naquela pequena ilha. Isso. Agora dá para bater também naqueles inimigos que tinham em cima da pedra. Tem algumas ilhas aí. Pedra não. Tem algumas ilhas aí que tem uns inimigos que te atacam que você pode usar agora esse ataque neles. Para detonar eles. Eu acho que deve... Você deve ganhar rupias ou... É. Eu acho que rupias deve cair deles. É bem interessante agora. Isso. Chegamos. Vamos lá. Vamos entrar pela frente. Aqui que é desse lado. A gente sempre entra pelos fundos por algum motivo. mas... Vamos entrar por aqui. Ae. Olha o lustro. Que beleza. Muito bonito. Vamos lá. Ele já está esperando a gente. Então, parece que você tem algo a me dizer. Bem, na verdade... Levias, o que aconteceu? Sim, eu o conheço. Mas eu não sabia que tinha acontecido algo. Todo ano eu ofereço a ele uma bacia cheia da minha sopa. Mas atualmente uma tempestade tem se formado. E eu não consegui fazer oferenda este ano. E eu não me sinto bem sobre isso. Você quer levar a minha sopa para Levias? Eu não sei como você vai voar dentro da tempestade, mas... Nesse caso eu farei qualquer coisa para Levias experimentar a melhor sopa do mundo. Espere um momento. Eu irei preparar a sopa. Ahá, aqui está. Eu faço essa sopa há mais de 10 anos. E eu posso dizer que essa é a melhor sopa que eu já criei. Mestre, eu vou avisar o robô. Senhora Fai, eu estou aqui. Como será que ele entrou aqui, né, voando? Talvez pela janela. Oh, essa é outra carga pesada. Mas não se preocupe, eu consigo levar. Eu estarei esperando lá fora. Quando estiver pronto, me avise. Agora ele vai ter que abrir aquelas duas portas ali da frente para poder passar com esse negócio, né. Senão não passa. Hehehe. O lugar onde eu ofereço a sopa a Levias é dentro da tempestade, em uma ilha repleta de arco-íris. Você saberá quando encontrar. Boa sorte. Ok, a gente já sabe exatamente aonde ir. É um lugar bem... Como é que se diz? Bem visível. Lá daquele trecho. Certo. E o robô está esperando a gente. Mas como o vídeo já deu um tempo bom, eu terei que finalizar por aqui. Eu agradeço por você ter assistido. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Também adicione esse vídeo a seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal para não perder a continuação. Até a próxima com a sequência de Zelda Sky Arts World. Um forte abraço e até mais.